Ataque dos Cães, Succession, Andrew Garfield demais, confira os destaques do Globo de Ouro 2022. Novas temporadas de Grey's Anatomy, Rebelde e Emily in Paris são confirmadas. Bob Saget, ator de 3 é demais, morre aos 65 anos. E o reboot dramático de Um Maluco no Pedaço ganha trailer inédito. Eu sou a Carol Costa e você tá no Hyperdrive. O ator e comediante Bob Saget, mais conhecido por 3 é demais e por narrar How I Met Your Mother, faleceu neste domingo aos 65 anos. A morte foi confirmada pelo TMZ, mas a causa ainda não foi revelada. Saget estava em turnê pelos Estados Unidos com seu stand-up e marcou o mundo da comédia também nas telinhas, onde reprisou o papel de Danny Tanner em Fuller House e como icônico narrador de How I Met Your Mother. Seu legado será eterno e o Omelete presta aqui as condolências aos fãs, familiares e amigos. Surra de renovações por hoje! Os fãs de Rebelde, Emily in Paris e Grey's Anatomy podem comemorar, porque as séries garantiram pelo menos mais um ano no ar. Rebelde foi renovada para uma segunda temporada dias depois da sua estreia na Netflix. O anúncio veio durante um evento especial para fãs, com a presença de todo o elenco. Já Emily in Paris vai ganhar mais duas temporadas. A comédia estrelada por Lily Collins será renovada para o seu terceiro e quarto ano. Enquanto que Grey's Anatomy teve a 19ª temporada confirmada, com a presença da protagonista Ellen Pompeo. De acordo com o Deadline, a renovação aconteceu por conta da decisão da atriz de assinar o contrato para mais uma temporada. E nessa segunda-feira, a plataforma de streaming Peacock divulgou mais uma intensa prévia de Bel Air, reboot dramático de Um Maluco no Pedaço. O trailer introduz o jovem Will, vivido por Jabari Banks, ao universo em Beverly Hills, na casa de seus tios. Aos poucos, ele vê que nem tudo é como parece ser. A série trará uma versão dramática para a história clássica do jovem de origem humilde, que vai morar com os tios ricos após arranjar briga com gente perigosa em sua cidade natal. Por enquanto, não há confirmação da chegada de Bel Air ao Brasil, já que a Peacock não está disponível por aqui. Nos Estados Unidos, a produção será lançada em 13 de fevereiro. Sem a sua tradicional festa, os vencedores do Globo de Ouro 2022 foram revelados em um evento fechado, com atualizações em tempo real nas redes sociais de quem levava a melhor em cada categoria. Na TV, Succession foi um dos grandes nomes de edição, sendo reconhecida como a melhor série de drama e também garantiu troféus pelas performances dos atores Jeremy Strong e Sarah Snook. Entre os filmes, o destaque ficou com O Ataque dos Cães, que levou não somente o prêmio de melhor filme de drama, como também melhor direção para Jane Campion e melhor ator coadjuvante para Cod Smith-McPhee. Outros destaques da noite vão para a nova adaptação de Amor, Sublime Amor, além da vitória de Andrew Garfield por sua performance em Tic-Tic-Boom e MJ Rodrigues por Pose. A lista completa você confere no site do Omelete. E eu fico por aqui, siga a gente nas redes sociais, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Até a próxima, beijo!